Oi gente, tudo bem? O Józik, protagonista, um dos protagonistas desse livro aqui, ele costumava dizer As dores passam e as histórias ficam para serem contadas. E eu poderia resumir essa leitura em apenas essa frase, mas eu vou comentar sobre esse livro com vocês. O Menino que Comeu uma Biblioteca. Esse aqui então, gente, é um livro que eu bisbilhotei na Livraria Física no passado, vi que era um lançamento dessa autora, a Letícia, e eu vou deixar o sobrenome aqui embaixo, obviamente é polonês, porque ela tem o avô, que foi um imigrante polonês. Eu gostei do título, Menino que Comeu uma Biblioteca, né? Fala sobre livros, deve ser interessante. Na hora me pareceu um tanto quanto infanto-juvenil, pela fluidez, número de páginas e tal, mas coloquei na minha lista de desejos. E eu acabei ganhando, então, no meu aniversário, da querida Jó, ela mandou pra mim, e eu, bem curiosa, já fui fazer a leitura, né? Eu li esse livro, então, no começo do mês, agora. Eu sei que ainda estou atrasada com algumas resenhas de março, mas eu quis muito falar sobre esse livro, porque está tudo fresquinho aqui, e foi um livro que eu li em três, quatro dias. O Menino que Comeu uma Biblioteca, ele é narrado pela Eva. A Eva é uma menina que mora com a avó, numa cidadezinha do Uruguai. E a avó dela, ela joga cartas de tarô. E a menina tem uma atração pra isso, ela gosta muito, e acaba que o tarô é a única herança que ela recebe da avó. Mas, desde criança, ela começa a ver coisas no tarô. E uma das coisas que ela vê e a acompanha por boa parte da vida dela, inclusive em sonhos, é a vida do Józik, que também é um menino de 12 anos, só que mora do outro lado do mundo. Ele mora numa cidadezinha da Polônia. As coisas realmente começam a acontecer aqui, lá pelo ano de 38, 39, que é quando a Polônia, então, é ocupada pelos alemães, ali no início da Segunda Guerra. Uma coisa que eu posso adiantar pra vocês, eu amei A Menina que Roubava Livros, aquele livro famoso do Marcos Zusak que virou o filme. Inclusive, aquele livro me tirou muitas lágrimas. Eu posso dizer pra vocês que, se vocês gostaram, vocês vão gostar dessa história aqui. Talvez ela seja um pouco mais fluida, a linguagem ainda um pouco mais fluida do que A Menina que Roubava Livros, mas esse livro também me arrancou lágrimas, e me lembrou muito daquela história. Não sei se é porque o protagonista é uma criança, mas o que acontece é que o Josik, na Polônia, já no começo da história, desde a infância ele é muito apegado ao avô, coincidentemente, porque Eva também morava com a avó, e o seu avô Michael era um viciado em literatura. Daqueles velhos que têm uma biblioteca gigantesca em casa e que é visto por muitos, inclusive da família, como pirado, louco, né? Mas a mãe do Josik deixava com que Josik ficasse com ele durante a infância, e ele pegou então do avô todo aquele gosto pela literatura. O que acontece é que com a ocupação nazista na Polônia, e todas as barbaridades que a gente sabe que foram acontecendo ao longo do tempo, o Josik acabou perdendo seus pais, perdendo seu tio, e ficando sozinho. E nessa tristeza toda, e nesse perrengue todo, a gente vai descobrir então o porquê do título do livro, O Menino Que Comeu Uma Biblioteca. Eu achei uma sacada muito legal da autora. E vai acompanhar então, tanto do lado da Eve, ela também tem sua vida lá no Uruguai, vai contar então como foi que ela também perdeu a avó e herdou aquele tarô, e vai contar sobre a vida dela, que foi uma luta ali desde a adolescência. Só que ela sempre teve essa conexão com o Josik, que é uma coisa meio surreal, mas que é muito bonita. E ela enxerga, ela consegue contar muito da história. E o Josik lá do outro lado, então também tem a história dele, no meio de toda essa guerra, que era muito presente, muito mais presente lá do outro lado do mundo. E nessa fusão das duas histórias, gente, a vida dos dois também vai se entrelaçar. Então eu não posso mais falar muita coisa, eu posso dizer pra vocês que é emocionante, é tocante, e é aquele livro que você sabe que você tem que ficar muito triste, porque ele vai relatar muita coisa do que aconteceu na guerra, mas ao mesmo tempo, você percebe o quanto a literatura pode realmente salvar vidas. Porque no fundo, no fundo, esse livro pode conter muitos fatos, muito do que realmente aconteceu, muita história, mas no final das contas, ele é uma ficção misturada com história, mas que vai mostrar o poder da literatura, o poder da ficção. E uma coisa bem legal é que apesar de ser um livro singelo, uma história fluida, eu diria até que, não fosse o contexto de guerra, um livro infanto-juvenil mesmo, pela fluidez, mas ao mesmo tempo, ele cita muitas obras literárias aqui, e é muito legal isso. Não só obras literárias, quanto citações de autores clássicos, o avô do Josi, que era fã incondicional de Shakespeare, então aqui tem várias citações de Shakespeare, e é uma história muito bonita, eu quis trazer, não era uma história que eu pretendia fazer vídeo, mas eu quis trazer justamente porque eu ainda estou emocionada com essa história, e eu acho que, para leitores que preferem leituras mais fluídas, mas que tenham esse contexto de segunda guerra, porque tem muitos livros de segunda guerra que são muito densos, esse aqui é muito legal, além de ser uma autora nacional, e eu acho que ela retratou muito bem aqui o que foi a vida dos poloneses durante a segunda guerra, principalmente nos primeiros anos, enquanto as coisas iam acontecendo devagarzinho, enquanto a fome ia se achegando, enquanto você começava a descobrir que você não podia confiar em ninguém, nem no próprio vizinho. Eu acredito que justamente pelo avô dela ter sido imigrante polonês, que veio na época da segunda guerra para o Brasil, eu acho que ela deve ter um histórico muito grande, porque realmente eu achei que ela colocou bastante coisa aqui. Resumindo é isso, se você gostou de A Menina que Roubava Livros, eu acredito que você vai gostar, talvez ele não tenha tanta profundidade quanto o livro do Marcos Usa, que talvez ele seja até um pouco mais infanto-juvenil, pela linguagem da autora, mas no final das contas pelo tema é um livro para todas as idades. E principalmente para quem gosta de livros e para quem, como eu, acredita no poder da leitura, no poder transformador dos livros, gente. Eu fico realmente emocionada quando eu consigo ver essa essência colocada em uma obra literária, seja de qualquer gênero, para qualquer idade, né? Então fica aqui a minha dica, é um livro relativamente novo, está no mercado acho que desde o ano passado, não tenho bem certeza, deixa eu olhar aqui. 2018, é um livro bem novo. Fica aqui a dica, se você quer um livro fluido para ler em alguns dias, numa linguagem rápida, mas com uma história de tocar o coração, O Menino que Comeu, uma Biblioteca. O Menino que Comeuu, uma mythica rápida , você pega um livro que a chamar de U.S. FICA 20 22